Povo de Deus, meus queridos e diletos irmãos, todas as pessoas que nos acompanham pelo WhatsApp e também pelo Face, nós estamos aqui no sertão nordestino. Essa é outra realidade, queridos alagoenses, baianos e brasileiros. Olha só, as estradas, a caatinga e aqui está a estrutura do projeto Jesus Nas Praças, nesse momento, se deslocando para o projeto Pedra Branca, onde realizaremos durante cinco dias as cruzadas evangelísticas do projeto Jesus Nas Praças. Como você pode ver, aqui não tem pista, todas as estradas são estradas de barro, realmente quase que é intransitável para trio elétrico, mas estamos aqui, irmãos, por amor à causa do Senhor, por amor às almas, nós estamos, mesmo correndo alguns riscos, mas colocando toda a estrutura nessas estradas, porque sabemos que a causa é nobre e uma alma, como diz a Bíblia, salva, ela vale mais do que o mundo inteiro perdido. Então, uma alma salva, ela tem mais valor do que o trio elétrico, do que um caminhão baú e etc. Ore por nós, ore pela minha família, estamos aqui, eu com a minha família, no nosso carro, viajando com os irmãos, nesta grande obra. Aqui os nossos abençoados, o sol aqui tem dia que chega a mais de 40 graus, mas estamos vivos, viu? Louvando a Deus e crendo que o Senhor continuará realizando uma grande colheita de almas. Já estamos a quase 200 almas para Jesus, adultos e já estamos chegando em 300 crianças para o Senhor Jesus. E a vitória é nossa! Deus abençoe a todos! Porque se Deus é por nós, viajando Deus, ore por meus filhos, em nome de Jesus.